Prontos Respeita o� Beco aí Partiu cravar? Partiu E aí, só uma dica aqui pro pessoal, galera, não esquece de curtir a nossa fanpage no Facebook, Instagram, Youtube e no Twitter, valeu? Só falar uma parada aqui, costumava ser sobre código, né? Tem uma parada que eu aprendi realmente de verdade, eu aprendi com o DevDay, que o VS Code é muito melhor. Ah, é? O VS Code é muito melhor. Não, Fernando. Porra nenhuma. Hoje o tema é o que vocês aprenderam com todos os DevDays. Nada. Não, mas aprendeu coisa boa, aprendeu 5 ferramentas que todo mundo deve conhecer, né? Aprendeu sobre o PageSpeed, mas mudou a porra toda do PageSpeed que a gente viu hoje, né? Todo o algoritmo que ele fazia lá. Não, vão aí. Pô! É ruim, pô. Commonsa no kit 4. Bora tá no kit um aí! É esta porra. É Nude? Nude? É Nude Não, não, cara! Boa Dovinha 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 É muito bom O celular é esse? É o Z Fold 4 É novo? Comprou agora? Aí galera, dá como se eu vou no Olexpress O Dayan Pera aí, se eu perguntei o nome O Dayan Qual o nome do celular que comprou? Xiaomi Ele comprou o celular aí Não, ele comprou o celular Já tem uns 3 meses O celular está previsto para chegar em agosto desse ano Ele jura que o celular é o melhor celular do mundo Quando chegar aqui está defasado Já Podia botar uma imagem do Dudu aqui Holográfico, né? Tá bom Como tu comprou? Não, mano Não sei o que eu comprou Tô roubando Tô roubando Tô roubando Tô roubando Tô roubando É o último dia aí É o último dia Sobrevivemos, né? A gente vai... A gente não tem muito tema hoje Só vai recordar e... Bebendo A gente está aqui hoje, né? Último dia Não tem tema Porque alguém... Não fez a pauta Não quer trabalhar Não, a gente começou... Vamos falar a verdade disso aqui A gente começou o Day Day A gente aqui se gravava mesmo Mas fomos pra caralho A gente estava ensaiando, tá ligado? É mesmo? Ficou ensaiando E nem ganhei E eu gravei Não, então A gente vai fazer hoje E esse aqui é o sistema que eu estou fazendo Aí gravei só e ensaiando Menino 3 A gente estava falando muito, né? Pegaram e falaram das páginas Que a gente estava fazendo É... A gente não faz 100 páginas por dia Aí... Aí os dinários começaram a gravar Ah, eles dois no caso Aí... Continuam a mesma merda Só que eles estavam gravando Ah, mas é... Só ficou mais longo um pouquinho Ficou mais longo um pouquinho Ficou mais trabalho pra gente É... Não, mas ficou... Ficou melhor Pra eles fazerem umas perguntinhas mesmo Entendeu? Aí eles que surgem o DJ Gordinho, né? Falamos sobre alienismo... No final, né? É, no final lá Do 50 pra frente, né? Não, é... Foi do 60 É? Acho que foi Acho que o primeiro foi o... Aqui Sério? Lembra aqueles que você... Vocês gravaram sobre faculdade, né? Uhum Então eu peguei o depois desse Foi o... 64 Que tu tava aqui, inclusive Exatamente aqui No Nelo Eu gravava... Aí começou uma coisa... Não, agora tem roteiro, agora é Hollywood Aí botaram o Móbulo de Luz Será? Pode gravar tudo Antes do DJ Gordinho A gente tinha... A gente fazia no freestyle, né? Chegava e ficava perguntando o que a galera tava fazendo Depois teve tema E depois teve pauta Aí eu cheguei aqui E aí eu comecei a falar Pô, acho que a gente poderia... A gente poderia dar assim um rumo e tal Aí o pessoal me recebeu também A humildade Aí a gente começou a fazer os vídeos, sabe? Só que assim Do nada Quando a gente tava falando Os temas ficaram meio... Então é O que eu mais gostei Foi aquele do... Do... Do sublime versus do VSQ Pra mim foi o melhor Tipo Uma parada muito doida Começou a falar sobre parada técnica Com um negócio engraçado Pra mim foi bem divertido assim Só que eu só peguei assim Do 50 pra cima Então Depende de trás Eu tava aqui no... No 5 Ferramentos Eu tava... Eu acho que esse foi o de mais legal, mano A gente mostrou uma porrada de coisa Pra galera Que não conhecia Conhecer e tal Ai, mas eu já tava com alguma coisa contigo, mano Caraca, eu acho que é um desenho Cara, eu só pareço menino Aqui, ela acho que era com São Gonçalo Se tirar a barbinha É... Fica de costas, cara Fica de costas, cara Fica de costas, não 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 Aí, toma a parede Essa aí Agora faz aquela boa Coisa, Beverley Aqui é Isso alar pra lá, rapaz Ó Prendeu Grátis valores A última vez que fez isso, meu amor Tá aqui, vai editar, eu acho que A menina O que? news Devota Tá bom, deixa déjà uma boca agora Lembra que a gente sempre ficava tentando descobrir porque umновé de Gordinho parecia? Num maluquinho do Superbédio, porra Ah, que moleque bonzinho, velho! Qual é a supermagem dele? Caralho! É ele mesmo, Leandro? Esse nome aqui é aquele, Leandro. Vai pensar, Leandro? Caralho, tá com aquele pilete, mano. Obrigado a todos. Cara, é agradecer a todo mundo que viu os 100 vídeos, quem também não viu os 100 vídeos, mas que acompanhou o DevDate. Foi maneiro pra caraca gravar aqui. Com essa galera aqui. Pô, gostoso gravar com essa galera. Show de bola. Para! Essa galera é competente pra caraca, vale a pena ver o que esses moleques tem de vídeo aí. Valeu? Acho que foi gostoso, quanto adorou. Entendeu? Acho que foi uma experiência boa. Todo mundo que viu aí. O John Lewis. O John Lewis. Depois de 100 dias, esses caras finalmente vão trabalhar. eu senti mó saudade desse DevDate, com tanto de pausa assim, de reflexão. Mas valeu galera, brigadão aí. Foi muito bom. Foi bacana. Tiveram um... Vários temas aí que foram bacanas. Teve o Jake que a gente inventou em cima da hora. Aquele de... Uma bagunça. Também agradecer aí o pessoal aí que curtiu, comentou bastante, foi o John Lewis. Tem o Hélio também. Tem o Eric, né? O Eric Brian. Os fãs do Vitão. Os fãs do Vitão tem que agradecer. A galera aí. A galera é maneiro. Menos pra galera que falou que o Visual Code é melhor que o Sublime. A gente não mandou uma abraço. Ah tá, tá. Todos esses caras aí que a gente falou. A gente... A gente tá mandando abraço. Então manda abraço pra gente também. Não tem problema não. Olha aí, olha aí, olha aí quem tá ali. Aê Dudu. Fala, Dudu. Último dia, Dudu. Tá de peruca? Tá de peruca, Dudu. Hoje é o último dia, Dudu. Calma aí, cara. É o último dia? Agradeço aí, viado. Dá um tchau aí pra galera, Dudu. Tchau. 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 Tchau, tchau. Parece que acabou. Por favor. É galera, parece que acabou. Até que foi um período maneiro. Na gravação todos os dias. E um abraço para... O João e também para o Luiz. Para quem? Hélio. Para o Hélio. Para o Hélio e para o Brian. Hélio e para o Hélio também. Hélio. E para o Hélio. Ah, o Hélio. O Hélio é legal. Sem comentar. E aí, amigo. Redive me. Boa trazendo a canção dele. E seus fãs também. E todos os meus fãs. E até amanhã no próximo episódio. Até amanhã no próximo episódio. Não, não. Deixei de descobrir amanhã.